A primeira lembrança que vocês têm da vida? É, eu tinha dois anos, quando eu aprendi a amarrar o sapato, amarrar o cadastro do sapato. Com dois anos? Com dois anos. Achei meio prodígio, né? Até hoje, às vezes, eu fico meio assim. Eu não sei, eu não sei, com 16 eu não sabia. Um amigo dos meus pais, um amigo do meu pai, com muita paciência, foi lá e me ensinou. E eu aprendi mesmo, com dois anos. Eu tinha sempre muita coordenação motora, já tinha nessa idade. E eu tenho essa lembrança, e eu tenho uma memória muito boa, né? Então, assim, claro, é meio uma névoa, assim, na minha cabeça, mas a minha mãe conta que eu tinha dois anos. Interessante. Ana? Eu me lembro de estar andando bem pequenininha, se aprendendo a andar. Uau! Eu acho que era aprendendo a andar, é uma névoa também. Mas na casa da minha avó, eu me lembro da luz do sol incidindo, assim, tinha um pátio enorme. Bonito. Eu sempre me lembro dessa imagem. Boa. João I, você lembra quase morrendo? Lembro. Isso antes, lembro pouco, mas eu acho que a primeira lembrança, marcante que eu tenho, não é uma lembrança boa, porque tinha um quarto... Eu tava brincando, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Eu tava com uma bolinha de gude, eu joguei no chão, ela bateu e pegou no olho do meu avô, que tava... Isso! Já tava meio aduentado nessa época. Poxa vida. É bom que não precisou nem botar olho de vidro depois. Eu já vi o papel ali. Vamos embora. Mas machucou muito o seu avô? Não lembro dessa parte. É, isso você apagou engraçado, né? Mas eu lembro disso. Eu fiquei tentando, tipo, pô, o que é que eu lembro? Mas é a primeira, infelizmente. Tá bom, ótimo. Qual foi seu primeiro crush famoso? Paolo Maldini, jogador da Itália. Nossa! Copa de 1990. Paolo Maldini? Eu só me lembro disso, assim, eu era bem pequena, mas os meus primos tinham aquele álbum da Copa. Quando eu olhei essa figurinha... Você falou, o que é isso? Eu me lembro e falei, nossa, uau, quem é essa pessoa? E eu fiquei com a figurinha. E eu achei, toda hora eu olhava pra eles. Era, tinha uma série antiga, era Bambu Luar, que tinha os Cavaleiros do Futuro. Eu era apaixonado pela menina que fazia lilás, só que aí depois mudaram pra eles adolescentes. E foi muito doido, porque há uns anos atrás, eu recebi a imagem de uma moça que eu trabalhava num local, que era o nome e o sobrenome igual o dela. Aí eu falei, pô, caberia talvez eu perguntar no e-mail de negócios se foi ela que era a menina que fazia Bambu Luar. E era ela. Era, era! Ela falou, eu fiz Bambu Luar, mas hoje eu sou publicitária e tal. Eu falei, pô, que legal, mas não contei nada disso. O meu era o Jair Oliveira, o Jairzinho. O Jairzinho. O Jairzinho, porque ele era de um grupo infantil, né? Balão Mágico. Balão Mágico, é, era o Balão Mágico. Eu gostava desses grupos, gostava do Treino da Alegria. Sou o Jairzinho, o mais novo do Balão. Isso foi mesmo, então. Eu gostava dele e também do Fábio Júnior. Ah, que também, olha, os dois fizeram, porque nessa música só tinha um Fábio famoso, que era o Fábio Júnior, então eu que era Fábio. E era, sou o Jairzinho, o mais novo do Balão, eu sou o Fábio. Também vou nessa canção. Olha só. Os dois estão ali. Os dois estão ali. Com idades um pouco diferentes. Eu... Eu tinha, tipo, três anos, então tá tudo bem. Quatro, cinco, não é? É, lógico. Só quem é brasileiro sabe o que é o quê? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo é o melhor. A gente é totalmente apaixonado por pão de queijo. A gente é muito apaixonado por pão de queijo. Mas é maluco de pão de queijo. Maluco de pão de queijo. Tipo, desespero. Até pão de queijo frio vai. Até do dia seguinte. Até na Europa, que não tem pão de queijo. Você achou o pão de queijo? Achei o pão de queijo na Europa, ruim. Comi, não foi uma boa experiência. Mas a pessoa tava carente de pão de queijo lá. Tipo, três dias viajando. Três dias viajando, eu tava assim. Não, a gente fazendo o filme, daqui a pouco, no meio da gente se esperando, Sandy Maquette surge uma pessoa, assim, do nada, com pão de queijo. Que isso, Sandy? Ela falou, eu pedi um pão de queijo. Pão de queijo, pão de queijo. É meio maluca do pão de queijo. Fala uma abstinência. E foi ótimo que eu levava esse pão de queijo pra dentro também. Não há nada com pão de queijo no mundo. Às vezes até esquentado no micro-ondas, né? Tá bom, tá bom. Eu gosto de pão de queijo frio da padaria, que tá lá, aquele gorducho. Cadê a pessoa pra sorrir? Poxa. Só o brasileiro sabe o que é? Acho que sushi com cremetise, né, meu irmão? É verdade. Maluquice. Nossa, bora. Não pegou de nada, meu irmão. O sushi é complicado ainda mais. Pra tirar quando pode. Aquele fim de desfile, a mangueira última a desfilar, todo mundo atrás ali, o dia nascendo, você acha que aquilo ali é só a gente mesmo. É, né? Boa. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? O que é imortal não morre na primeira. Azul. Boa. Ai, ai, ai. Acho que ok. Ok? Ok? Ok. É porque não tem mais nada, né, meu irmão? Acabou. Acabou. Ok. Ok. Já tive essa experiência. Não foi agradável. Já tive essa experiência. Pra mim agora é ok. O senhor tinha que dizer assim, finalmente morto. Finalmente. Ele conseguiu. Deus conseguiu. Conseguiu. Depois de 37 meses. É. Na lápide. Então, eu tenho uma frase que eu amo muito, que é de uma música do Djavan, mas eu pensei que ela pode ser meio dúbia numa lápide. Se eu tivesse mais alma pra dar... Entendeu? É, é bonita a frase, mas realmente. Como se eu teria morrido mais. Mais. Se eu tivesse mais alma, eu tinha morrido mais. É verdade também. Mas o significado seria, se eu tivesse mais alma pra dar, eu teria dado. Tipo, dei tudo de mim, entendeu? Eu vivi intensamente. É esse o significado, entendeu? Mas vou pensar melhor até chegar lá. Não, não. É, tem bastante tempo. Não, mas é bonita essa frase. É bonita essa frase. Se eu tivesse mais alma, eu tinha dado. Se eu tivesse mais tempo, eu tinha dado. que esse programa foi maravilhoso e acabou, minha gente. Ah!